Música 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 Uma praia sem mar Amor sem carinho Como se separa Ela não se interessa Você me sentou Peço que eu venci Onde tem amor Com o coração Tô ficando nesse amor Como viver a minha vida Sem que eu sei que eu sou Não dá mais pra você curar Tô me ensinando em você Simona Me dá o laço no ar Pra ficar, pra ficar Se te ver Mesmo ficando novo Não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Se te ver Se te ver Se te ver E deixa o fim É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é, é Se te ver Vamos lá em cima também Vamos lá em cima também É, é Vamos lá em cima também Lele, 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 lele.